Eu nem sei quanto tempo tem que eu não te vejo Quanto tempo tem que eu não te beijo Forte abraço apertou em meu peito Tento não chorar ao lembrar das velhas palmas Com respeito entre elas os dedos Tô agora incompreensível Subiu pra outro nível, poxa Deus, o que que eu faço agora? A minha raia morreu Mãe de cinco filhos, mãe solteira e sem marido Correria sem auxílio, sozinha contra o impossível E deu conta disso e mais um pouco Conta disso e mais um pouco Criou o filho dos outros como se fossem seus Mil novecentos e quarenta e seis A dois mil e dezesseis Sistema E é isso que eu digo Amor materno é isso Mãe que criou o filho dos seus filhos Mas com muito amor Não tinha muito carinho compensou Com dificuldade o feijão não faltou Oh, yeah, yeah E o feijão não faltou Fez tudo por mim Mais mil sem espera, nada em troca Eu te prometi uma house Com quintal grande e umas notas Louco é olhar pra trás e ver que nada disso importa E hoje vários lembram de ti só depois de morte Chega deu dó de ver quantos foi por você As amigas que se foram depois da porra do avicê Depois de tudo eu já sabia E a senhora mesma dizia Puta, só ladrão, só no final fica família Rachou meu peito, vó Rachou meu peito, ó Ter que carregar seu corpo pra pôr numa gaveta Comberta de flores, dores, saudades eternas Pois enfim, nunca gostou de despedida E se Deus perdeu de mim Não, 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 não Amém.